Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá meus irmãos, olá minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos. Abençoe os nossos trabalhos. Livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 143, que tem como título Acorda e Ajuda. No subtítulo uma frase que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 22, em que Jesus diz Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Emmanuel agora vai nos explicar, no seu comentário, o que o Cristo quis dizer. Jesus não recomendou ao aprendiz deixar-se aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres. E sim, conferir-se aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida. Enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Olha que frase interessante de Emmanuel. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Transfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria morte, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Olha o que Emmanuel diz aqui. Transfugas da evolução, ou seja, quem se ausenta, quem foge da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente e se negam a partilhar a experiência comum, a experiência de uns com os outros. Segue Emmanuel. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se evitimados pela tentação da riqueza moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos encerram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento dormem no pranto da bancarrota moral. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te vulganizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos. Porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Que texto belíssimo. E esclarecedor, de certa forma, para nós. Para que a gente não possa nos ausentar da luta coletiva. Para que nós não fiquemos presos aos nossos próprios desafios íntimos e atrasemos a nossa caminhada, a nossa evolução espiritual. Porque o nosso crescimento, a qual todos nós estamos destinados, nós que reencarnamos aqui nesse plano terreno, é de vivermos em sociedade. É de participarmos da coletividade. É de experienciarmos, uns com os outros, a caminhada que o Pai nos destinou. Nós não lembramos. Nós sequer exercitamos o nosso pensamento do nosso passado. Nós não lembramos do nosso planejamento reencarnatório. Mas como nos diz Emmanuel, ao participarmos da caminhada do nosso próximo, e às vezes muito próximo, esses que caminham conosco dentro dos nossos lares, nas nossas atividades, os nossos irmãos que fazem parte dos nossos trabalhos, remunerados ou não, os nossos irmãos que comungam das nossas ideias espíritas, e aqueles que também não comungam. Todos nós estamos aqui vivenciando uma experiência de crescimento e de evolução espiritual. E necessitamos de uns com os outros, necessitamos desses bons combates dos nossos dias. E muitas vezes, quando nos isolamos nos nossos pensamentos, e não praticamos a tolerância, a paciência, o exercício da fraternidade, o exercício do entendimento do pensamento do outro irmão, o exercício de comungarmos, e até de certa forma, meus irmãos, na própria caminhada, na própria atividade, de olharmos para aquele irmão que traz as suas dificuldades, como nós trazemos as nossas, de respeitarmos a sua evolução e a sua capacidade de entendimento das lições propostas em todos os nossos dias. Então, Emmanuel é muito claro nesse aprendizado. Ele nos diz, desperta e vive com todos, por todos e para todos. Porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos uso frutuário do esforço. Todos nós precisamos nos esforçar para superarmos as nossas dificuldades e compreendermos as dificuldades do outro. Para que não sejamos esses mortos. Para que não sejamos aqueles que vemos a vida passar, meus irmãos. e não participamos da vida. Porque estamos aqui com o nosso corpo reencarnado, mas o nosso espírito não está vivenciando os aprendizados necessários. Nós, como diz Emmanuel, precisamos mergulhar na vida. Estamos aqui presentes, aprendendo com essa existência. Então, é importante que a doutrina espírita penetre na nossa intimidade. Fazendo essa limpeza e nos mostrando o caminho. Mas isso depende do nosso livre-arbítrio. Depende do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa capacidade de nos entregarmos para esse aprendizado, que é o aprendizado do Cristo. Muito obrigado, meus irmãos, por esse capítulo lindo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. 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 Participe acessando o nosso site.